Ela sonhou com o ficante soltando pipa. Aí eu queria saber. A pipa subia, você estava soltando com ele. O que é que significa pipa no mundo espiritual? O que é que significa pipa no mundo espiritual? Não. Pipa é sonhos. É projetos, é esperança. Pipa, qualquer coisa que voa e você segura. Vai além da sua cabeça. Eu vi ele, pastor, soltando pipa sozinho. Eu só olhava. Pipa, papagaio, né? Aí eu gosto. Ficante é aquela pessoa que a pessoa fica, menino. Então ela está dizendo, o ficante dela, ele viu, ela soltou na pipa. Agora eu queria detalhes. A pipa era bonita, era feia, caía, tinha vento, não tinha. Porque os detalhes é quem faz a diferença. Sonhar com pipa está ligado a seus planejamentos, seus sonhos. Entendeu? É. Sua alma, a pipa sempre está ligada à alma. No inconsciente, a pipa, aquilo que voa, é. Então, se a pipa cai, né? Se a pipa cai, então é os sonhos que estão caindo. Depressão, falta de horizontes. Se a pipa voa, então está havendo um planejamento, um sonho. É. É. A pipa está... O papagaio, o pipa, está sempre ligado à alma. É. Agora tem os detalhes. Pastor, eu estava soltando a pipa, né? Tinha vento, pastor. A pipa amarela e não caía. Pronto. A pipa está ligada a sonhos, a esperança, né? É. A vida sexual também, porque o sexo abrange a tudo, né? Tudo. É. Mas está ligado muito a planejamento, a sonhos, a almejares, aquilo que é para cima. Aí tem uns detalhes. Pipa caindo, fracasso. É. Principalmente na alma. É. Pipa subindo, então. é amor, esperança, algo bom e forte e gostoso. É. Aí tem pipa compartilhada. Quando você com alguém está soltando pipa, quer dizer que você está compartilhando seus sonhos, sua alma com alguém. Entendeu? É. Aí pipa forte, subindo. Então, sonhos e almejares fortes e subindo. Pipa caindo, assim. Significa fracasso nos sonhos, nos planejamentos. Pipa sempre está ligado a planejamento, a sonhos. É. E a alma. Geralmente, os fracassos da pipa são fracassos da alma. A pipa se soltando, né? Indo embora. Desilusão. Pipa dando de bico e caindo. Desilusão. Depressão. Entendeu? Pipa sendo roubada. Sua alma está sendo roubada. A pipa está ligada sempre à alma, aos almejares, aos sonhos. É como se fosse uma janelinha para os céus. Né? Pipa sem vento. Então, vida sem motivação. Pipa com vento. Aí motivação. Planejamento. É. Pipa com muito vento, quase torando. Tribulação. Na alma. A pipa sempre, na maioria das vezes, está ligada à alma. É. É. Vá perguntando mais sobre pipa, por favor. Pipa bonita. Então, sonhos bonitos. Pipa grande. Sonhos grandes. É. Pipa pequenininha e feia. Então, desilusão, né? Entendeu? Pipa colorida. Alegria na alma. Pipa brincando, que tem hora que a pipa parece que está viva, né? Ela fica rebolando, parece uma mulher. Fica rebolando, fica dançando. Alegria na alma. Hein? É. Vai perguntando mais. Alguém cortando sua pipa. Alguém cortando sua esperança, seus sonhos. Vamos tomar café? Bora. Está aqui o café. Aqui está tão gelado que já esfriou mesmo. Vários garotos soltando pipas. Significa uma situação de muita alegria. Uma situação de muita esperança. Pessoas cortando a pipa de todo mundo. Cortando a esperança. A pipa está ligada à alma, aos almejares, à esperança, à alegria. Alegria. Pipa subindo. Alegria subindo. Pipa descendo. Alegria descendo. Pipa que nos sobe. É a do vovô. A pipa que nos sobe é desesperança. Frustração. É. Isso no mundo dos sonhos, tá, gente? É porque o mundo dos sonhos é o mundo dos inconscientes. Né? É. Pastor, minha pipa subindo. Uh, que pipa linda. Uh, uh, uh. Vai com a mão, menino. O menino mexe muito com a mão, né? Com a mão. Tome. Tome a pipa. Aquilo no inconsciente da gente quer dizer sucesso, alegria, sonhos. É. Deixa eu ver mais. Tem mais alguma pergunta sobre pipa, já que a gente está ao vivo? Lararilarilarilá. Lararilarilarilá. Lararilarilá. Aí tem pipa macabra, né? É. Tem outros sonhos com uma pipa arrastando a pessoa, pipa sendo cortada, pipa sendo roubada. Aí é ruim, né? Roubar sonhos, roubar esperança, né? É. Tem alguma pergunta sobre pipa, aí eu mudo de assuntio. De assuntio? É. Essa mulher ajuda a tirar minha amiga de mim. Várias papas. É. Ela botou papas. É. Várias pipas coloridas. A questão da pipa colorida está dizendo que é uma colorida, tá? É porque algumas pessoas pegaram a cor colorida para eles. Mas a cor colorida é alegria. É, emoções. Cada cor é uma emoção. Pipa colorida, pipa arco-íris, né? Entendeu? É. Agora o sonho que as pessoas sonham, que não é bom, é pessoas roubando a pipa. É. A pessoa roubando a pipa, aqueles caras com aquele cerol, né? É. Deixa eu ver mais. Fala de ganhar uma peneira. Olha a peneira de cozinha, ganhava de quem? É. Então, se tiver mais alguma pergunta sobre pipa. Pastor, eu fazendo a minha pipa. Então, você está fazendo seus sonhos. Pipa subindo, sonhos almejares. Sem vento. Não está havendo ânimo. O ânimo, quanto mais a pipa tiver vento, o ânimo. Agora, se tiver vento demais, é luta, é tribulação. É. Tem a pipa compartilhada, né? Que você solta a pipa e solta com outra pessoa. Quer dizer, sonhos compartilhados. Com amigos, com amiga ou com esposa. No caso dela aí, o ficante dela, ela sonhou com o ficante soltando a pipa. Se tivesse algum detalhe, mais algum detalhe, poderia ter até uma mensagem mais forte, né? É. Mas a pipa estava subida, a pipa estava boa. Então, está ligada a sonhos, almejares, alegria, felicidade. Isso pode ser alegria, almejares no amor, essas coisas, né? Apesar de ser ficante, mas a pipa dele é boa. Então, a questão sexual, né? Da pipa, as pessoas, elas sempre misturam a pipa com a questão sexual. Porque também é isso aí, o almejar, né? Está ligado também isso aí, né? Ela já é namorada dele, né? Tomara que continue, né? E seja bem sucedida. A questão é que essa pipa aí, o que ela representa, né? É. Talvez represente que ele tenha esperança, que ele é uma pessoa cheia de esperança, cheia de alegria. Porque a pipa representa alegria. Também. É. Que há um sentimento, né? Entre vocês. Então, está aí, mais ou menos, as variações de sonho com pipa. Se tiver mais algum sonho, me pergunte. Se eu souber, eu digo. Mas, nesse caso dela, eu acredito que o sonho é ótimo. Significa que é uma pessoa esperançosa, uma pessoa que sonha, uma pessoa sonhadora, né? É. Ok? É. E pipa grande, grande, pequena, sempre está ligada a sonhos, almejares, alegria. Alegria, alegria. Né? É. Eita, pastor, é um pipão. É um pipão? É. Tem mais alguma pergunta sobre pipa? Pipa, papagaio, coruja, né? É. Deixa eu ver mais. É. Possivelmente, ele é uma pessoa boa, né? Então, já que ele é ficante, vamos ficando, ficando até ficar de vez. Tomara que saia de tudo certo. Saia tudo certo. E vocês vão soltar pipas juntos, compartilhando a vidinha de vocês, cheio de felicidades e paz. Ai, que mensagem bonita, tem uma manca. Hoje está gelado, está frio. É. Pastor, eu sonhei soltando pipa com o meu namorado. E a pipa subia. Uh. E ela é para cima. E é? É. Olha, quem é que pegava na linha? Nós dois pegávamos na linha. Então, isso é o amor. É o amor. Pode ser um relacionamento de vocês, né? É. Pode ser, né? E é bom porque está ventando, ela está nas alturas. É. Aproveita o vento, menina. Não deixa essa pipa descer. É. É. Vocês são muito maliciosos. É. Mas realmente, talvez seja um relacionamento bom, né? Namorado, ficante, essas coisas, né? Uh. A pipa está lá em cima, está voando. Aproveita, menina. Vente e segura nessa linha. É. É. Pode ser que o relacionamento está bombando. Ou seja, é gostoso, é bom. Aí a pipa está lá em cima. Aí o vento está, uh, e a pipa rebolando. A pipa, olha, eu gosto demais de soltar a pipa. É porque, às vezes, a gente compra uma pipa, vai soltar com petra, a bicha cai, aí não quer subir mais. Mas aí, é, é... Quando o vento está forte, a gente fica, a pipa fica... Parece um bando dentro do estalhado, né? Olhando para uma pipa. Alcione nunca tinha soltado a pipa. Aí eu levei ela para soltar a pipa. Foi. Ela falou, ai, eu gostei demais de soltar a pipa. É? Alcione, é? Alcione, é? É. Pois é. Aí, é... O que representa uma pipa lá em cima, na mente de nós? Entendeu? Representa felicidade, sonhos. É. Estava falando aqui que você nunca tinha soltado pipa, não foi? Não. Aí eu levei você para soltar a pipa lá, na montanha lá. É bom, né? Gostou, gostou, gostou? A pipa é boa, é boa, é? Vou soltar de novo, né? É, você está dizendo, eu vou comprar uma bem grande. É. Aí, tu solta com eu? É. Legal. Dê linha, menino. Segura essa pipa. Agora eu vou falar que nem macho-alvo. Segura, menina. Tome. Segura essa pipa, vamos lá. É. É. É bom soltar pipa junto nos sonhos, né? É. E na vida real também. Eu acho lindo soltar pipa, pastor. É lindo, é gostoso demais. A gente fica, assim, assim, ai, ai, eu nunca soltei pipa. É? É. Pois é. Mas é bom demais soltar pipa com os guris. É, com a mulher. É bom demais, velho. É. Isso, o que representa na mente da gente? Como eu falei, felicidade, alegria, almejar. Aí depende do estado da pipa. Como está a pipa? Né? É. Me diga como se... Bem, a pipa representa várias palavras, né? Seria alegria de vida. É. Pipa voando. Uh! Alegria de vida. Aproveita, menina, que essa pipa está voando. É. Está ventando. Aí se você colocar outras situações como chuva. Chuva no telhado. E eu aqui? Todo cagado. Ó, preste atenção. É. Você está soltando pipa. Aí vem chover. Aí, está entendendo? Já é problema na alegria, né? Pipa voando num dia lindo de manhã. Então, isso é uma maravilha. Isso é sonho, alegria, felicidade. Solta essa pipa, menino. Bora! Uh! Eita, que essa pipa. A pipa é... Lararinha. Solta essa pipa. Então, se tiver alguma pergunta sobre pipa, faça a minha agora.